Bem-vindo ao meu canal. Hoje o vídeo é sobre a continuação do vídeo anterior, sobre o resumo dos livros da Bíblia. Então vamos continuar onde paramos, ok? Agora vamos para o próximo livro de Josué, que a gente vai ler até 2 Samuel. Josué, este livro que traz o nome dos sucessores de Moisés, é o desfecho de Êxodo, Números e Deuteronômio, que preparam Isarrael para a conquista e a repartição de Canaã, a terra prometida. Traz também um suplemento com mensagens de Josué às tribos do leste. A Renovação da Aliança e a Despedida e Morte de Josué. O nome Juízes remete à história de líderes militares e religiosos de Israel, entre os quais se destaca uma mulher, Débora. A época do juízo durou 300 anos, desde a morte de Josué, sucessor de Moisés, até a instalação da monarquia de Israel. Esse período é marcado por um declínio religioso, moral e político. Ruth narra a história de uma mulher pagã que se converteu ao Deus de Israel na época dos juízes, em que os israelitas hesitavam entre a fidelidade e a infidelidade ao Senhor. Depois de enviúvar de um israelita, ela se casou com alguém deste povo e se tornou a bisavó de Davi, o maior rei da monarquia de Israel. Primeira Samuel, esse livro registra o nascimento e a liderança de Samuel como profeta, considerando o último dos juízes de Israel. A narrativa também assinala a instalação da monarquia israelita. E foi Samuel quem ungiu os dois primeiros monarcas, que foi Saul e Davi. A interação desses três personagens traz e fornece o enredo de toda a obra. Segunda Samuel Segunda Samuel narra a história, a unção e a posse de Davi, como rei de Judá e Israel. Além de registrar as lutas para unificar a nação dividida entre ele e Esbossete, filho de Saul e a consequente vitória, a obra também registra os altos e baixos na vida pública de Davi. Bem como as suas últimas palavras também. A obra A obra A obra A obra Legenda Adriana Zanotto